Olá e bem-vindos a mais um tutorial 3D.pt Hoje vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta que está localizada no nosso menu superior que se chama Object Paint O que é que é o Object Paint? O Object Paint é uma ferramenta que me permite pintar um objeto com outro Vou-vos mostrar como é que se processa Portanto, temos aqui, neste caso, a letra D e eu vou criar ao lado dela E vou criar ao lado dela um outro objeto que pode ser uma esfera, por exemplo E o que eu quero é neste caso vou escolher um material Vou-lhe inserir já um material E vou dar esse material para capacidade de refletir Já está E agora vou arrastar para cima da esfera o dito material Portanto, já temos o material com que eu quero pintar a minha letra D Como é que trabalha agora o painting? Eu vou abrir aqui, correr aqui este, carregar nesta setinha que me possibilita abrir este painel e deixá-lo fixo E vou, em primeiro lugar, selecionar o objeto que vai pintar Aqui, selecionar e vou selecionar a minha esfera Ok, o objeto que vai pintar é a nossa esfera, já está E agora vou selecionar o objeto que vai ser pintado Portanto, eu vou selecionar o D Venho aqui, pintar em E neste caso, selected object Temos aqui umas outras definições Que já podemos ver posteriormente Que é o spacing Este spacing é o espaço que há entre um e outro objeto E aqui, por exemplo, temos a forma como ele se vai distribuir Even é sempre com o mesmo tamanho Random é aleatório Ramp começa de um ponto mais pequeno e aumenta para o outro Ou o oposto Vamos começar, então, a nossa pintura no objeto Vou maximizar o meu painel E já estou, neste momento, a pintar sobre o meu objeto Acho, contudo, que o espaço entre elas está muito grande Vou deduzi-lo E agora sim Já me possibilita fazer A pintura sobre O meu objeto A parte de frente já está A parte de trás também Vou aqui mostrar-vos, por exemplo, como é que funciona o Random O Random, se repararem As dimensões do objeto já foram alteradas Já temos umas esferas maiores e outras mais pequenas O Ramp não o vamos reparar porque já fiz a distribuição de forma aleatória Mas se eu começasse num ponto e fosse até outras esferas Iria-me crescer Neste caso, de 20 até 200 Vou fazer só o render desta imagem Finalmente já temos o nosso render feito É importante referir também que este objeto Que nós usámos para repetir aqui Pode ser multi-objeto Ou seja, pode ser mais do que um E serem os mesmos distribuídos de forma aleatória Com o espaçamento que nós definimos entre eles Espero que seja útil este tutorial Até à próxima Tchau